A Pressão Não foi tamanha, mas fui além do limite Com Jesus eu consigo, com Jesus tudo posso Pela nova passei, muita dor eu senti Minha alma chorava, mas sublimei minha dor A Pressão Não foi tamanha, mas fui além do limite Com Jesus eu consigo, com Jesus tudo posso Pela nova passei, muita dor eu senti Minha alma chorava, mas sublimei minha dor Aonde, aonde eu não pensar Vem chegar, eu cheguei Que era impossível conquistar, conquistei Neste corpo mortal E o poder do meu Deus Vou além do limite que sonhei Tudo posso Eu consigo em nome de Jesus Pois o Deus poderoso A vida em você Conquistar já fica mais fácil Vou além do limite do homem Tudo posso, eu consigo Em nome de Jesus Pois o Deus poderoso A vida em mim Conquistar já fica mais fácil Vou além do limite do homem A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus é o conselho Com Jesus Tudo posso Amém Amém Tu és para o Senhor Amém 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 Obrigado.